É um momento de muita serenidade e ao mesmo tempo que requer habilidade para se fazer uma espécie de catequese. Catequese principalmente daqueles pensamentos de fato de pessoas que acusam, por exemplo, a figura da pessoa de Lula ou até da pessoa de Dilma, sem saber de fato o que está acontecendo. Eu vejo muito nas esquinas, nos bares, pessoas chamadas de ladrão. Se você perguntar, ele é ladrão, por quê? Porque ele roubou, a pessoa não sabe dizer. Dilma é uma bandida, sim, por quê? Aliás, Dilma é uma bandida, por quê? Dilma está respondendo a um processo de pílpia, sim, por quê? O que recai contra ela? Quais são as provas? As pessoas, na verdade, perderam a razão, não sabem de fato o que está acontecendo e vê a figura do juiz Sérgio Lula como se fosse sumido. O que é mais interessante, se perguntar, se o caso, por exemplo, a questão da interceptação telefônica, se ocorreu de forma devida, legítima, legal ou não, as pessoas não sabem dizer, mas sabem dizer que foi correto, que está decepcionado com a conversa que foi identificada da textura do juiz Sérgio Lula, mas as pessoas não têm noção da atrocidade de fato que está acontecendo. O que é que nós temos que convencer, ao meu ver? Olha, se com a figura como Lula, se com a presidente da república isso está acontecendo, imagina se pode acontecer daqui a pouco com qualquer um dentre nós. se o juiz está com esses excessos, com figuras tais como o ex-presidente da república e uma presidente da república, imagina se pode acontecer com qualquer um dentre nós, por favor. Então, nós temos que, de fato, tentar convencer as pessoas de forma serena, sem ao mesmo tempo, principalmente para aqueles adeptos de, vamos dizer assim, de ideário do PSDB, de qualquer agenda, sem demonstrar, vamos dizer assim, antipatia direta pelo fato de um partido, porque as pessoas acham que o que defende Lula são precisamente um petista, mas não. Claro, os petistas, pessoas que defendem o ideal do PT, claro, se defendem a figura de Lula, como da presidenta de uma, mas não é só isso. Não está em jogo ideal, partidário, mas sim o processo democrático. Só que, alguns políticos, principalmente a oposição, aliás, a oposição está jogando a questão partidária. E, ao meu ver, se consumar esse golpe branco, que seria a ditadura do judiciário, seguramente algumas pessoas, inclusive essas que estão agora assim atuando, seguramente também alguns vão pagar um preço muito caro. Mas é aquela história, eu percebo, andando nas ruas, muitos políticos de nossa cidade, dentro, regional, do Estado, que, no momento de campanha, tiravam a foto do lado de Lula. Não sei nem se tinha autorização. Agora estão refugiando, dizendo em praça que, na verdade, Lula é isso e aquilo. Mas esqueceram que, para ser eleita, diziam que estavam com a figura do presidente. Vejam como essas pessoas, elas não têm compromisso com a sociedade. Nesse momento, o PSDB acaba de receber, ou recebeu, várias migrações de deputados, entre outras autoridades políticas, que migrou para o PSDB. Porque eles não têm compromisso com o ideal partidário. Compromisso, de fato, é com o projeto de poder de ser uma reeleição. Então, nós temos que mostrar, conversar, convencer, de forma serena, que, de fato, está acontecendo isso. E muitas pessoas, ou o povo em si, não está dando conta do que, de fato, está acontecendo. Então, sempre, repito, esse serviço de catequese, de forma serena, sempre, a gente está preparado para dizer, de forma simples, com uma linguagem simples, o que é um procedimento de impedimento. O que está errado nesse procedimento? Porque só as pessoas de um dado grupo, de fato, são acusadas, são defenestradas, com a afronta-lei. Quem está dizendo isso? Sou eu? Não sou eu. Quem está dizendo isso? São as pessoas cegas, pessoas de bem, como disse todos os colegas, tal como o ministro de uma Suprema Pública. Então, não precisa, inicialmente, quando nós afirmamos, informamos, não, isso é errado por, em decorrência de afrontar o artigo tal da lei, muitos não dão credibilidade. Precisa alguém, vamos dizer assim, de uma expressão nacional, talvez até internacional, chegar e dizer, é, fulaninho dizia isso, mas ninguém é permitável. Então, isso muito nos preocupa. E sempre, de forma reiterada, defender, na verdade, a democracia. Ou seja, devemos ter o cuidado de não atacar, vamos dizer assim, de forma agressiva, nenhum político por questão partidária, mas defender, em primeiro ponto, a democracia. Só assim, acredito, talvez, consigamos convencer alguns. Claro, nós vamos convencer a todos. É um momento que eu diria que o povo está alienado. Porque, cedo, nas salas de aulas, que você começa uma discussão, alunos, acadêmicos de direito, não têm um comportamento, quando a discussão é impolítica, é um comportamento de um acadêmico de direito. E isso nos incomoda. Por quê? Se um aluno de direito, que de fato é para conhecer o mínimo, que é para defender a democracia, ele não tem. Se tem um perfil, então tem alguma coisa errada. Então, nós temos que ter esse papel, professores, de catequese, tentar catequizar, tentar demonstrar que o bom é um processo. Aliás, é manter-se em um país em que reina a democracia.